Salve galera, tudo de bom com vocês? Galera, saiu notícia de última hora sobre o Resident Evil 8, o Village. O jogo conseguiu atingir a marca impressionante de 10 milhões de unidades vendidas no mundo inteiro. A Capcom usou as redes sociais para atualizar os fãs dos números e agradeceu por ter alcançado essa marca. Um outro detalhe que chama a atenção da gente é que esse jogo, o Village, ele se tornou o mais rápido da franquia a atingir essa marca em apenas 3 anos. Talvez aí o único jogo que possa quebrar essa marca sobre ele é o Resident Evil 4 Remake. O Resident Evil Village é um jogo injustiçado, eu acho que muita gente pega no pé dele assim, às vezes por motivos bestas, falando que nossa, o jogo viajou numas coisas, mas caramba, a franquia sempre teve umas coisas viajadas em outros níveis também. A birra é tanta com o jogo que a galera começa até a falar que ele é pior que o Resident Evil 6, cara, que insano, véi. Eu concordo que o jogo tem umas coisinhas que poderia ter feito melhor, como por exemplo algumas boss fights dentro dos Lords, né, pra ser mais exato. Aquela boss fight contra a dona Benevento, por exemplo, é a pior boss fight do jogo, não dá nem pra chamar de boss fight aquilo. A história tem algumas lacunas aqui e ali, mas caramba, acho que praticamente 99% dos jogos de Resident Evil teve isso. O 6 é muito pior nesse aspecto e ainda tem gente que pega leve com ele. É por isso que eu falo pra vocês aqui, já comentei na aba de comunidade também, o Resident Evil Village faz parte da série de jogos que só são odiados na internet. Ele, na minha humilde opinião, ajudou a Capcom a meio que estabilizar o sucesso da franquia nos últimos anos. Ele é disparado pra mim um dos jogos da franquia mais divertidos de fator replay, e o seu conteúdo também é excelente, tirando a DLC da Rose que é bem bucha. Assim como eu disse ali na aba de comunidade, eu não vejo a hora de dar um upgrade no meu PC pra mim poder comprar o jogo na Steam e refazer tudo dele do conteúdo base. E o sucesso do jogo, galera, não só reflete a qualidade dele, mas também a habilidade da Capcom em ficar renovando a franquia e expandir a série pra atender as expectativas dos novos jogadores modernos. O jogo, obviamente, não é perfeito, mas ele é muito bom sim. Acho que é só na cabeça dos haters mesmo que esse jogo aqui foi um fracasso, sinceramente. Eu tô bem hypado pro Resident Evil 9, eu não sei quando é que ele vai vir, mas eu tô bem curioso pra ver o que a Capcom vai fazer e ver se ela vai conseguir manter o sucesso da franquia. Vamos lembrar que desde 2017, quando ela virou a página ali da empresa que tava bem ruim naqueles últimos anos, o único grande deslize dela mesmo foi o Resident Evil 3 Remake. Eu poderia aqui colocar também o jogo Exo Primal, né, que é um jogo que ninguém pediu ali e já tá esquecido por todo mundo. Eu tinha lido ali em algum lugar um tempo atrás que esse jogo foi feito só pra treinar os novos desenvolvedores que foram contratados na Capcom e, bom, se ele foi um jogo pra testar desenvolvedores, pelo menos pra alguma coisa ele prestou. Uns até dizem por aí que ele foi feito aí pra testar a coisa com dinossauro, pra fazer um remake do Dino Crisis. Vamos ver, né, só o tempo vai dizer. Uma outra coisa sobre Resident Evil Village, pessoal, eu recomendo vocês verem meu vídeo lá do Central Survival Horror, que eu postei um ano atrás, sobre os dois danos de lançamento do jogo, acertos e erros, polêmica e injustiças. Foi um vídeo ali de meia hora que eu me esforcei bastante pra fazer e ficou bem legal. E eu recomendo vocês irem atrás também dos conteúdos cortados de Resident Evil Village, que a gente consegue ver ainda mais potencial no jogo se ele tivesse deixado algumas coisas e implementado melhor. Dá pra ver que o Village é um jogo que a Capcom teve muitas ideias, só que ela não conseguiu implementar tudo que ela queria. E provavelmente muita coisa que ela cortou ela pode deixar pra jogos futuros. Até mesmo lá no menu do jogo a gente consegue ver algumas coisinhas que foram cortadas, né, os conceitos de artes que eles deixam lá, das coisas também que eles tinham pensado pro jogo. Tudo isso aí é bem interessante, eu gosto bastante de ver. E vocês, pessoal, vocês gostam de Resident Evil Village? Vocês concordam comigo que ele é um jogo bem injustiçado na mão da galera também? Comenta aí pra nós trocarmos uma ideia bacana nos comentários, tá bom? E nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, até a próxima aí. Tchau, tchau.